A laça é o viturino que o céu anunciou É o nosso pai, menino, que vem ver o Tereco Toco preto e o fim nos três anjos do Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A Lá seu Vitorino que tem cruz com teu tambor O turco, o preto e o fino, os três anjos do Senhor A Lá seu Vitorino que o céu anunciou É o nosso pai menino que vem ver o tereco Sobe logo o tarmarino Sente as velas, oi que lindo Que é pra gente ver melhor Santa Bárbara tá rindo É a menina que vem vindo pra essa mata do rodó A Lá seu Vitorino fino, 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 tereco A Lá seu Vitorino fino, 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 tereco A Lá, a Lá, a Lá A Lá, a Lá A Lá, a Lá, a Lá